Um mundo de conhecimento, espalhados em 221 estandes. A 17ª edição da Feira do Livro traz como tema Um País que se Chama Pará. O evento, que começou oficialmente na sexta-feira, tem como grande homenageado o escritor Rui Barata. No ano passado, cerca de 400 mil pessoas passaram pelos corredores da Feira do Livro em 10 dias de evento. Mas esse ano, é claro, a expectativa é de que esse número seja ainda maior. Para que isso aconteça, a organização da feira investiu em estrutura. Esse ano, representantes de 500 editoras estarão presentes, 50 a mais do que em 2012. Algumas novidades também foram programadas, o que deve atrair um público ainda maior. Temos seminários do país homenageado, seminários que falam sobre o Pará, seminários sobre José Veríssimo, sobre Benedito Nunes, sobre Raimundo Ginkes, que é um livreiro, homenagem especial dessa Feira do Amazônica do Livro, e também sobre Rui Paranatinga Barata, o nosso grande homenageado, escritor homenageado da 17ª Feira do Amazônica do Livro. Quem visitar o evento ainda vai poder assistir palestras de escritores convidados. Neste domingo, esteve na feira o escritor e cartunista Ziraldo, autor de uma das histórias infantis mais conhecidas no Brasil, O Menino Maluquinho. Durante coletiva à imprensa, Ziraldo falou da parceria com Maurício de Souza, o trabalho das inúmeras participações em diversas feiras pelo país e, é claro, pelo amor à leitura. Põe o livro na mão das crianças e deixa ela conviver com o livro, bota no colo para ler com ela, entendeu? Um menino que você está no colo de um pai para o pai, lê um trecho de uma história para ele, está salvo para o resto da vida. O amor de Ziraldo pelos livros pode ser observado em muitos visitantes da feira, gente cada vez mais jovem que busca na leitura o crescimento pessoal. E para quem gosta de ler, a feira é mesmo uma ótima oportunidade para adquirir livros. Há estilos e preços para todos os gostos e bolsos. Aqui, levar um livro para casa pode custar apenas 3 reais. Um mercado que movimenta milhões em todo o país e que é representado pela feira é também uma boa oportunidade para quem quer divulgar o seu trabalho. Estou realmente impressionado com a estrutura da feira. Nós estamos aqui pela primeira vez, realmente uma ótima estrutura, um layout fantástico. E nós verificamos que o próprio público está aceitando muito bem, principalmente a nossa empresa. Nós estamos muito felizes por estar aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto